Clientes da Energia Elétrica, município Ainaru, sub-governo, atuadi a sistema prepago EDTLI, também prejudica tebes clientes e a base. Cliente Alexandre Méndez Hateten, durante a semana que a gente tem uma ahina kukun, também prepago no contador hoto. Também o Aigira atua só se prepago e alojamos a igreja, também impactou esse sistema internet no sítio saúne, a comunidade labelá-se sub-energia e eletricidade. Alexandre Méndez reforça, horas na arugne laran, cliente obrigado tem que ir e a formatura laran. A Ibedetel continua a facilitar prepago, também o sistema de serviço operacional funciona o dia. A gente tem que ir e ir e ir à Universidade de bangunã, mas ele também irá contrar-se. Vamos ver, o que acontece é que o país está conhecendo, tem que ir de e-mães em Suspérez. Mas o governo também tem que ir de e-mães em��as. Agora a gente tem que ir de o governo, a gente tem que ir de e-mão, Se a gente não seune, a gente tem que ir de e-mães. A gente tem que ir de e-mães. mas a gente tem que ir de e-mães. A gente tem que ir de e-mães em prensa. E a Fátima Nessa, Bernardino Magno, do cliente da sua casa, lamentável teve serviço do sistema prepago e dete-linhão, mas o governo resolveu a lei. O coordenador de teleempresa pública município Ainaru, Octavio Mendonça, reconhece o sistema imprime prepago laulento, também o sistema avaria e dete-linhão nacional, impacto do município. O coordenador de teleempresa pública município Ainaru, registra a total cliente da motocicleta. Ainaru, Napoleão Xavier, com a RTTL. Ato retang, informação, factuais, não atuais. Queda a lua, inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. Fora o comentário, não faça tudo para a mídia social Siraceluk.